Música É o tradicional baile de máscaras e fantasias do Ipanema Clube O gigantão dos Campos Delígios O homem sério que contava dinheiro para o faroleiro que contava vontade de falar A namorada que contava as estrelas para o faroleiro Luqueze Júnior, diretor social do Ipanema Clube E Genivaldo Gomes, o presidente Você hoje está de pirata É, hoje eu estou de pirata, vim, parei meu navio aqui para participar dessa peça maravilhosa E o Luqueze de Samurai Tem que dar meus golpes aqui de Samurai, afinal de contas, esse é o carnaval que eu sou apaixonado por ele mesmo E esse carnaval, essa noite de, o baile de máscaras e fantasias É tradição e só toca marchinhas Verdade, é a abertura do carnaval do Ipanema Clube E só toca marchinha e você tem que vir caracterizar, todo mundo está fantasiado Eu adoro isso aqui porque, afinal de contas, a gente tem pouca oportunidade de ver as marchinhas tradicionais de carnaval E essa é uma chance Então a gente canta na abertura Depois tem o desfile das Dondocas e aí vamos pro carnaval, pra valer Sabe o que eu gosto aqui, Genevaldo? Eu gosto de vir no Ipanema Porque o sócio corresponde, o sócio participa, todos veem a caráter E eu gosto disso, agora fale da programação que nós vamos ter pro carnaval Logo em seguida, domingo que vem, dia 7, nós temos o desfile das Dondocas E você é uma das juradas que participa há muitos anos e entende disso, entendeu? Então nós só trazemos as pessoas que entendem de Dondocas E sabem como julgar as Dondocas Que é uma festa maravilhosa E na outra semana, o carnaval, no sábado Nós vamos ter, no sábado e na segunda-feira à noite A banda Água na Boca E no maravilhosa banda Água na Boca E no domingo e na terça-feira de dia, no matinê Nós vamos ter Vispain Entendeu? E também o palhaço Chevrolet Pra animar a molecada no nosso matinê Então vão ser só duas noites de carnaval? Duas noites, mas duas tardes que viram noite Porque ela vai até 10 horas da noite E se precisar, estica até 11, meia-noite O sócio aqui é animado, gosta do carnaval Tem paixão por isso Então a gente sabe a hora que começa, mas nunca sabe a hora que acaba E o desfile de fantasias infantis? Vai ser no domingo No domingo vai ser o desfile de fantasias a partir das 14 horas, 15 horas Então o pessoal tá animado E hoje aqui, a animação é total É verdade, na abertura do carnaval do Ipanema Aqui no baile de fantasias e máscara É fantástico Estava à toa da vida O meu amor me chamou Pra virar banda passa Cantando coisa de amor A minha gente sofrida Despede-se da dor Pra virar banda passa Cantando coisa de amor E participando com essa família A nossa família Família Ipanema Mas você tá reconhecido E a Emília Emília também Companheira do Viscote A Emília, eu vou te falar Ela não tem papas na língua, viu? Verdade, bem Olha, ele que toma cuidado comigo Fora o personagem Com certeza Parabéns Obrigado A Neide e o Barbosa São meus amigos de muitos anos aqui no Ipanema Como? Eu te adoro O que que eu gosto de beber, Neide? O uísque Eles trazem uísque pra mim Esse é o Ipanema É o Ipanema Ipanema E eu adoro assistir o programa Ai, que bom Se a canoa não virar o rio ao meu lar E o xericuba Se a canoa não virar o rio ao meu lar Seu padre Eu queria confessar com o senhor Mas não é uma confissão É um pedido Eu queria que o senhor arrumasse a minha estrada da fazenda Eu sei que é muita chuva É que eu saio do buraco Eu caio no outro Com certeza, minha irmã Mas São Pedro está atendendo os nossos pedidos E mandando muita chuva pro nosso município Graças a Deus Sem maiores estragos, minha irmã Mas nós estaremos atendendo o seu pedido Com certeza E eu estarei atendendo todos os seus pedidos E mais um ano atendendo o pedido Nosso amigo Luquezzi e o Genivaldo Estamos aqui nesse bairro da fantasia Está uma maravilha Genivaldo, ai que merda Uma onça Tem uma onça aqui, Neuza Ai Deus A onça é conhecida Essa onça está sendo popular Estamos aqui no clube Se divertindo O melhor carnaval de Ribeirão Preto O Ipanema Clube Gilmar Campos é o representante da Itaipaba E da Cristal também Cristal também Hoje tem Cristal aqui Hoje é Cristal E as duas marcas Cervejaria Petrópolis Representa as duas marcas O ano passado vocês patrocinaram minha feijoada Que esse ano vai ser dia 10 de abril no String Posso contar com a Itaipaba? Você vai me convidar? Está convidado É um prazer E agradeço a oportunidade De parabenizar a sua feijoada É um sucesso E como o nosso produto é um produto de sucesso Temos que estar em parceria com o programa de sucesso também E uma feijoada de sucesso Porque a gente sabe do seu trabalho Do seu posicionamento E a gente tem que estar do seu lado É a 21ª feijoada da Neu São 21 anos A gente tem que estar do lado de pessoas de sucesso E a sua feijoada foi um sucesso E espero estar presente novamente É um prazer, viu Gil? E você está ótimo Tá bom, muito obrigado Eu que agradeço Ailton Gomes Irmão do Genivaldo E eles são proprietários da HipSilk E ele está com uma camiseta Eu estou impressionado Que camiseta é essa? O Genivaldo trouxe dos Estados Unidos para mim De presente lá da Disney E eu aproveitei a festa hoje E vim com ela Para poder desfilar E a HipSilk é que sempre faz Minha camiseta As camisetas da minha feijoada, né? Sempre vai fazer Pode contar com a gente Meu coração amanheceu pegando fogo 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 Foi uma mulher que passou perto de mim E que me deixou assim